Cara de palhaço, pinta de boneco Pula o tempo todo, não dá nem uma parada Parece até ligado na tomada Todo emocionado com a própria brincadeira Qualquer coisinha cai na choradeira Uns dizem que é homem, outros que é mulher Dizem que é velho, por isso pinta a cara Pinta porque é moço, pinta porque é velho Pinta porque é macho, pinta por capricho Não é por nada disso, não é homem, não é mulher, ele é um bicho E ele passeia, 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 passeia Como se fosse um turista e cumprimenta todo mundo Que frequenta a Bela Vista E mesmo que ele esteja sem dinheiro Dá uma passadinha nos botecos de Pinheiros Chega com uma cara que dá pena Mas é gente muito boa lá da Vila Madalena Sempre sobra um copo, uma cerveja Fica tão contente, mas não quer que ninguém veja Então procura o centro da cidade, na liberdade Lá ele aparece algumas vezes Lá os seus amigos são chineses Canta umas canções em Popo Rio O pessoal morre de rir E no fim da noite dá o último giro No Bom Retiro Meio delirante, meio inconsequente Muito colorido, um destaque na paisagem É toda uma figura, um personagem Não adianta perder tempo desprezando a sua imagem Pois nunca ele ligou pra essas bobagens Corpo de moleque, corpo de borracha Todo amolecido, dobra tudo, nada racha Dizem que é um esboço, que é alguém de carne e osso Dizem que é um colosso, por dentro e por fora É gente como a gente, a gente sente Pois se aperta ele chora Ele vagueia, vagueia, vagueia Como se fosse um cachorro Avança, volta um pouco, chegando até socorro Lá ele não conhece muita gente Então ele pega Marginal, joga e clube E segue em frente Gosta de entrar um pouco na USP Gosta de sentir que é estudante E mesmo que no estúdio ele embroma Com tanta perfeição que sempre sai com um diploma E vem pra casa então todo feliz Em Vila Beatriz Tem os seus horários de paquera Tem o seu lugar no Ibirapuera Tem o seu amor em Santo Amaro Que ele encontra pelo faro E tem um gosto todo muito próprio E muito raro Balança a cabeça, mexe o coração Passa pela penha, pela lapa, pelo braz E já não sabe bem mais o que faz Todo envergonhado quando encontra uma criança Perde o rebolado, sempre dança Tido como louco, fala muito pouco Pula, gesticula, flexível, inquebrável Vai ver que ele é amável? Vai ver, é provável Vai ver que ele é uma fera Vai ver que ele devora Vai ver que cê chegando bem pertinho Tanto sobre ele evapora Vai ver que ele é um bom 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 bom